Agora ele tá melhorzinho, né? Ah, é gostoso! Me chamo Mugi, encantado em te conhecer! Existe algo que você deseja? Vou tentar uma vaca, meu filho, tá caríssimo, hein? Ah, que bonitinha! Olha só, vitela com morango! Vitela é ótimo! Quando crescer, começaram a produzir leite de morango! Que linda! Olha que linda, velho! É um moranguinho, mano! Muito fofo, velho! Carne! É um moranguinho, né?